Sem garruncha Sem garruncha Aí gente, ó Equipe máfia aí da Clementina Mais os amigos Temos duas porcas aqui hoje, dia 10 de fevereiro de 2018 Olha o João aí Fazendo um estrago ali no brejo, acabando com tudo Eu aqui, lá de Las Vegas O Japa lá de nós Ivan Santelli, o Guri aí As abacatonas podres aqui Vou dar um abraço pro João lá de Perigui Ah, verdade, tá vendo João? Se a mulher não vai caçar, eu venho, fião Eu também, fi, eu também É, Guri Valeu aí, menino É 10 de fevereiro, dia do aniversário do pai Duas porcas, hein? Aniversário do Mangueirão Um abraço